De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho desenvolvido pelo Sereste, aqui na companhia da Carla. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Já agradecendo o convite para a gente estar sempre aqui, levando informação, divulgando as nossas ações para a população. Também com o Waldir, gratidão pela participação, boa tarde. Boa tarde também, agradeço a oportunidade, esse espaço aqui para a gente estar cuidando da saúde do trabalhador. Carla, quando a gente fala da saúde do trabalhador, a gente trata também diretamente de segurança no ambiente de trabalho. Está aqui o Waldir como técnico de segurança do trabalho para falar também um pouquinho disso e a gente entende justamente como evoluiu, Waldir, todo o pensamento a respeito da segurança do trabalho, mas que muitas vezes a gente tem a norma, a gente tem o equipamento, a gente tem o recurso, mas falta sensibilização. A pessoa precisa entender da importância dela seguir as regras. Sim, porque não basta só a empresa fornecer, tudo bonitinho, mas aí precisa ter o treinamento e também é muito comportamental de entender, de o trabalhador entender a importância daquele equipamento de segurança para ele, para a saúde, para que ele cuide do seu bem-estar maior, que é a saúde, a vida. Então, a partir do momento que ele consegue refletir, entender essa importância, aí as coisas começam a caminhar de uma forma mais certa. Perfeito. E é interessante pensar nisso, não é, Carla? Porque a gente está há tanto tempo com a legislação em funcionamento, a gente acha que está tudo ok, mas infelizmente a gente ainda vê que existem deslizes, existem pessoas que não cumprem as normas. Exatamente, e o Sereste, ele vem exatamente ter esse olhar para a prevenção, para esse cuidado, orientar tanto a empresa quanto o trabalhador, porque hoje em dia é muito importante esse cuidado, esse cuidado com a saúde do trabalhador e o próprio trabalhador também, se pensar nele um pouquinho e entender a importância de um uso de um equipamento de proteção, a empresa entender a importância de um treinamento, para que se eu mudo o meu funcionário de máquina, é importante ele ser treinado para que não aconteça nenhum acidente de trabalho. E o Sereste, ele realiza várias ações. Em abril, nós fizemos algumas atividades com as unidades de saúde, que seria o abril verde, e que ele trabalha muito nessa parte de prevenção do adoecimento do trabalhador. Então, nós fizemos atividades em unidades de saúde lembrando esse tema. E agora também nós viemos aqui também para convidar o pessoal para um evento que também estamos fazendo com relação à prevenção. E é importante quando a gente fala dos eventos, não é, Valdir? Porque é o momento de sensibilização, é o jeito também de, olha, existem regras, existe uma rotina, mas vamos relembrar isso, vamos ver se todo mundo está seguindo de fato e pensando nessas ações práticas. Isso, porque esse é o momento de parar, de refletir, porque a correria do dia a dia, o trabalho ali vai se misturando com as coisas do trabalho, coisas pessoais. Então, a gente acaba não prestando atenção, acaba fazendo muito no automático. Então, essas ações, esses eventos são importantes para que a gente possa refletir, né, sobre aquele, igual a gente vai ter um tema específico de acidente de trajeto, para que a gente refletir as nossas atitudes desde quando a gente sai da nossa casa, até o caminho para o nosso trabalho e também o nosso retorno do nosso trabalho para a nossa casa. Então, é atitudes seguras no trânsito, são atitudes que, mesmo que eu esteja um pouquinho atrasado, não acelerar naquele momento, para que, pois aquilo ali pode custar a vida, né, então é importante que tenha essa sensibilização, porque um acidente de trajeto, ele ocasiona, muitas das vezes, coisas graves, né, fraturas, então, um tempo de recuperação maior, o trabalhador incapacitado e isso pode gerar várias outras coisas. Não só o acidente em si, mas um problema até psicológico, aquela, aquele, a coisa, né, dele não conseguir exercer aquela atividade dele, né, levar o sustento para a casa, então, é importante esses momentos para a gente refletir e pensar, né. Falando um pouquinho do evento, não é, Carla? A que se destina, né, qual a temática e como vai funcionar? Bom, o evento vai acontecer na sexta-feira, agora dia 17, na Associação Comercial, no período da manhã, das 8h a meio-dia e nós vamos trazer alguns palestrantes para estar trabalhando o tema de prevenção de acidentes de trajeto e do trânsito. Então, nós vamos trazer o engenheiro de segurança do trabalho do Sereste de Ribeirão Preto, ele vem para poder falar um pouquinho sobre o acidente de trajeto e os seus impactos, tanto individuais quanto coletivos. Também vamos trazer uma advogada para falar um pouco sobre os aspectos jurídicos desse tema e também sobre o DPVAT. Também vamos trazer o Wendel, que é também o sargento do bombeiro, do corpo de bombeiro e ele vai estar trabalhando com a gente um pouco sobre toda essa parte do trânsito, né, a prevenção do trânsito, que é muito importante. Então, assim, aqui a gente já convida o pessoal, a população, os trabalhadores para estar participando com a gente desse evento. Perfeito, perfeito. E é interessante a gente falar dessa questão do acidente de trajeto, não é, Valdir? Muitas vezes as pessoas não se dão conta que o caminho para o trabalho aí já implica em uma série de questões e estão dentro da legislação. Sim, o acidente de trajeto, ele se equipara a um acidente de trabalho, porque desde o momento que você sai da sua casa e vai para o trabalho, ou vice-versa, caso ocorra um acidente de trabalho, um acidente, é um acidente de trabalho, deve ser notificado, deve ser feito, sido feito a CATE, né, pela empresa, aquele trabalhador que seja formal, né, registrado. E, então, é se atentar muito mesmo nessa saída, né, da casa para o trabalho. Está chegando bastante acidente de trajeto para a gente lá, as notificações, os trabalhadores que passam pela UPA. Está chegando, assim, em média de 15% da nossa demanda de acidentes de trabalho são de trajeto. No ano de 2023, a gente teve por volta de 1.400 acidentes no total. O de trajeto foi por volta de 170 acidentes. Então, representa um percentual bem alto de acidente de trajeto. E, recentemente, agora, há poucos dias, tem recebido bastante. Teve quatro que foi acidente com queda de bicicleta. Não é só moto ou carro, e sim, também, a bicicleta, caso o trabalhador também esteja a pé, se direcionando ao trabalho, haja um acidente também, é um acidente de trajeto. Então, e a gente vê que são acidentes graves. Esses são fratura do pé, fratura da mão, aí vai demandar um tempo de afastamento maior, vai passar por um trauma, depois vai precisar, tem vezes que precisa fazer uma cirurgia, precisa de um afastamento com maior tempo, fisioterapia. Então, é muito melhor a gente trabalhar mesmo na prevenção, para a gente que não ocorra esse acidente, porque os impactos são grandes, tanto para o trabalhador, para a empresa, para a sociedade em geral. Muito bom. E é interessante, né, Carla, quando a gente pensa nisso, porque, às vezes, as pessoas não se dão conta que o trajeto já conta com um acidente de trabalho, e, às vezes, não tomam as medidas necessárias, não é? Eu acho que a gente vê aí, no país, às vezes, as medidas necessárias no ambiente, no próprio trabalho, que não são tomadas, mas, quando a gente fala do trajeto, é onde se bate o recorde aí de iniciativas não realizadas. Exatamente. E esse foi um dos motivos que nos motivou a trazer esse tema para a nossa atividade nessa sexta-feira. Devido a esse número dos acidentes de trajeto que vem ocorrendo, que vem chegando, a gravidade disso daí se destaca muito. Então, é muito importante a gente também ter esse cuidado. De repente, a gente sai com um pouquinho de antecedência para estar indo trabalhar. Isso é importante. E não deixar, né, para sair desesperado, para utilizar atitudes imprudentes para estar no trânsito. E você coloca você em risco e outros também em risco. Então, isso a gente tem que pensar, realmente, na prevenção. Então, é assim, foi uma das coisas que aconteceu, que nos chamou a atenção, e a gente tentou trazer esse tema para a discussão, né? Seria um encontro, trazer profissionais, o pessoal de RH, o pessoal da segurança, o próprio trabalhador em si, né, que precisa, que sempre se locomove para o seu trabalho de algum jeito, de uma moto ou mesmo a pé. Isso é muito importante, esse cuidado. Muito bom. E como bem colocado, né, com o Valdir aí, olha, medidas têm que ser disparadas a partir disso, né? Então, o trabalhador contacta a empresa e a empresa em si já toma as iniciativas. E também, né, a gente fala da questão da segurança do trajeto. Porque a gente também tem uma informação hoje da segurança na empresa. Você tem disponibilizado o EPI, você tem toda uma rede de... Mas o trajeto é uma coisa que as pessoas não pensam, né, que podem sim sofrer com problemáticas e que tem que pensar direito isso. E é importante também uma coisa, assim, um entendimento do acidente de trajeto, que se eu estou saindo para o meu trabalho e eu passo numa farmácia, vou ao banco, se eu desvio o meu trajeto e nesse momento ocorre um acidente de trânsito, isso não deixou de ser um acidente de trajeto, ele já não pode mais ser notificado e caracterizado como um acidente de trajeto, não deixou de ser um acidente de trânsito. Óbvio, se aconteceu algo grave nesse momento, que precisou da intercorrência da saúde, vai precisar, às vezes, ficar afastado, passar pelo INSS, não tem problema. Ele vai ser atendido, ele vai ficar afastado, ele vai receber, porque somente ele não vai ser caracterizado como um acidente de trajeto. Perfeito. Também é importante a gente destacar aí, né, quando a gente fala dessa questão da segurança mesmo no trajeto, o que você destacou, né, Valdir, as pessoas usam um dos mais variados meios e, às vezes, não se dão conta disso, né, olha, estou indo de bicicleta, por que não ter um capacete, né, estou seguindo, de fato, a norma do trânsito, andando de bicicleta, estou invadindo uma pista que não é minha, estou andando na contramão, parece que as pessoas não seguem muito as regras e só se dão conta disso depois no acidente. Sim, pelo que chega lá com muita gente, os relatos que a gente conversa com o trabalhador para entender, para a gente ver ações que a gente pode estar sendo feita, eles relatam também, muitas das vezes, não é a culpa daquele condutor que sofreu o acidente, quando ele está na moto, está numa bicicleta, eles relatam que, muitas das vezes, o carro também não respeitou, ou era uma preferencial e o carro passou, um sinal vermelho avançou numa conversão, então, a gente relata também, então, seria uma educação geral, né, da população de leis de trânsito mesmo, de seguir, né, de seguir as normas de trânsito, respeitar o sinal, respeitar a parada obrigatória, respeitar a preferência que vai reduzir os acidentes, enquanto a população, em geral, os trabalhadores não se conscientizarem, acontecerá, né, ainda esses acidentes que vêm acontecendo. E, Carla, e é uma questão, né, porque assim, olha, mesmo que, né, não tive culpa no acidente, etc e tal, tem esse período de afastamento do trabalho, né, e tem que se tomar todas as medidas para que esse trabalhador também não fique no prejuízo e não tenha problemas futuros aí, quando a gente fala relacionados ao trabalho, né, já tem um problema de saúde aí, em função do acidente, mas precisa resolver e sanar as questões trabalhistas. Exatamente, o impacto, né, é muito grande de um acidente, seja ele de trajeto ou dentro da empresa. E isso envolve, por exemplo, para ser caracterizado como um acidente de trajeto, é importante a notificação, é importante quando essa pessoa, esse trabalhador, passar no atendimento pela UPA, numa unidade de saúde, também relatar que estava caminho do trabalho. Para que? Seja notificado, seja feito documento, né, um registro desse acidente de trabalho, que é um documento, que é a RAT, que é a UPA e as unidades de atendimento fazem esse documento. E isso chega para o Sereste. Através desse documento, nós também ficamos sabendo do ocorrido. E isso é muito importante, porque nós temos profissionais também que atendem na parte da assistência. Então, nós temos o médico do Sereste, nós temos uma enfermeira, nós também temos o fisioterapeuta, o psicólogo. Todos esses profissionais, é mais assim, na área da assistência, para esse trabalhador que sofreu um acidente ou está adoecendo pelo trabalho. Só que, se não chega também essa informação para a gente, com certeza a gente não consegue acolher, orientar, trabalhar com esse trabalhador. Também a importância, por exemplo, do nosso técnico de segurança, porque ele é uma ponte com esse trabalhador, tanto na parte de orientação, e até mesmo com a empresa, realizando as vigilâncias, né, para a conscientização mesmo de toda a linha da prevenção do acidente, do adoecimento. Também aqui, Ricardo, né, parabenizando pelo trabalho e pela ação de vocês, através do Sereste, e colocando isso, né, que sofreu no passado, pois teve um acidente de trajeto e não tinha informação, ou seja, não foi notificado, né, e teve uma série de problemas decorrentes disso. Exato, porque o acidente, quando ele é notificado, ele tem algumas, o acidente de trajeto, ele equipara-se ao acidente de trabalho típico, por exemplo. Por exemplo, se eu afasto pelo INSS, eu sofri uma fratura, e eu passo pelo INSS, se eu tiver uma relação com o trabalho, o meu benefício, ele vai ser como o auxílio doença acidentário. E ele tem alguns benefícios que se diferenciam do auxílio doença. Não é que o trabalhador que sofreu um acidente de trânsito, que não estava no horário de trabalho ali, de ir e voltar, ele vai ser, vai ter todos os benefícios do INSS, se ele for segurado. Só que uma notificação é muito importante no caso do colega do Ricardo, ele é muito bem colocado. Uma vez que a gente não tem essa informação, não se notifica, a gente tem alguns prejuízos, de ir por falta da informação. Também aqui, Lidiane, parabenizando aí pela informação e pelo trabalho realizado. E questionando a respeito aqui de primeiro procedimento, o que é avisar a empresa? Primeiro atendimento, quando você sofreu um acidente de trânsito, por exemplo, de trajeto, você imediatamente vai se passar por um atendimento médico, claro, vai informar, por exemplo, na UPA, que foi, que você estava indo ou voltando do trabalho, vai realizar a notificação, você vai comunicar à empresa, você vai entregar esse documento também para a empresa. É muito importante que a empresa também tenha essa informação. porque, através do atendimento, lá vai ter o horário que ocorreu o acidente, o local que aconteceu o acidente, porque tudo isso envolve, demanda para a empresa poder realizar esse documento de notificação, que é a CATE. Que essa informação da CATE, ela vai para o INSS, para a Previdência. É essa informação que vai ser importante na hora que o trabalhador chegar no INSS e chegar com uma CATE, é esse documento que é o sinalizador que teve uma relação com o trabalho. E aí sim, a partir desse atendimento que tem a relação com o trabalho, o SERECH, ele está de portas abertas a atender esse paciente. Se ele precisar, se é especializado em encaminhar para a fisioterapia, ele pode ser um paciente, ele deve procurar o SERECH sim, para a gente, nós temos um profissional específico que atenda esses casos. Então, é muito importante esse conhecimento pelo trabalhador também, ele saber aonde ele procura, aonde ele vai, quando acontece algum caso de acidente. Ah, Carla, vamos falar um pouquinho mais a respeito do evento, não é? A quem se destina, como as pessoas podem participar? Ok. O evento se destina a todos os trabalhadores, então, o trabalhador em geral, porque todos eles têm o risco, né, do acidente de trajeto, o acidente de trânsito. Então, enfim, é aberto para a população. O local é na associação comercial. Estaremos lá a partir das 8 horas da manhã. Não precisa se fazer inscrição, é só estar comparecendo, nossa equipe vai estar lá acolhendo todo o trabalhador, toda a população. Para as empresas, muito interessante se ela conseguir participar através do pessoal do seu RH, da segurança do trabalho, né, sua CIPA, que são profissionais que estão ali, que trabalham com a prevenção. Então, isso é muito importante que cheguem, né, para esses profissionais. Nessa questão de participação, né, aberto a todos, é lógico, mas vocês têm um limite de vagas, não é? Então, quem for participar precisa se inscrever aí para garantir a vaga. É, nem tem necessidade da inscrição. A gente só pede para o pessoal, só que, assim, a gente lá, é um espaço da associação, tem em média 100, né, 150 lugares. Então, assim, eu acho que é suficiente para estar acolhendo os nossos trabalhadores. Dessa vez, nós não fizemos um link de inscrição. Então, o trabalhador pode estar se direcionando para lá, com tranquilidade, por favor. Pode chegar uns 15 minutos antes. Nós estaremos lá para estar acolhendo todos eles. Também é interessante a gente destacar aí que a empresa, né, que quiser enviar um número maior, etc., pode entrar em contato com vocês. Sim, tem algumas empresas que já entraram em contato com a gente, até questionando isso mesmo. Ah, eu posso estar mandando 3, 4, sim, fique à vontade. Principalmente, o que a gente orienta, seria importante o pessoal do RH, né, o pessoal da CIPA, o pessoal da Segurança do Trabalho, que é envolvido do SESMIT e da empresa, que tem uma relação muito grande com esse tema. É claro, para todo trabalhador, porque é muito interessante para a gente saber, vai ser discutido temas, por exemplo, o DPVAT. Hoje, tem muitos mitos, tem muitas coisas que se falam sobre isso. E a gente não tem esse conhecimento. E é interessante isso, né, porque a gente tem uma série de serviços, de possibilidades ou de recursos, como você citou o DPVAT, que volta agora, né, no novo sistema, etc., e que as pessoas, às vezes, não sabem do benefício e, às vezes, até se enquadravam no pedido e não fizeram. Exatamente. Às vezes, também, ficam pensando que precisa, às vezes, um advogado para entrar. Às vezes, ficam preocupados com a burocracia, né. E eu acredito muito que a advogada que vai estar lá com a gente, ela vai esclarecer tudo isso, esses pontos importantes sobre esse seguro, né. E também a parte do aspecto jurídico. Quando acontece esse acidente de trajeto, de trânsito, vai esclarecer alguns pontos que podem ser motivos de dúvida aí, tanto para o trabalhador quanto para a empresa mesmo. Valdir, na questão da rotina aqui, o Luiz Pedro perguntando isso, né. A gente tem aí toda a estrutura de segurança hoje no ambiente de trabalho, mas como é que fica aquele funcionário que se recusa a utilizar, por exemplo, um EPI? Ele pode ser mandado embora? Então, tem uma norma específica, a NR6, uma norma regulamentadora, que fala expressamente sobre o equipamento de proteção individual. E lá tem as obrigações, tanto do empregador como do trabalhador. Então, o empregador tem a obrigação de fornecê-lo, de treiná-lo, mas o trabalhador também tem a obrigação dele de utilizá-lo, de conservá-lo, né, a guarda dele. E também, caso o trabalhador se recuse, ele vai estar dentro da legislação, dentro da norma, de poder dar uma advertência, uma advertência verbal. Depois, caso tenha em residência, dar uma advertência, né, por escrito. E juntando isso, até, conforme a base legal, né, de chegar até uma justa causa, por esse descumprimento da lei. Então, a lei é feita pelos dois lados, tanto para o trabalhador como para o empregador. Perfeito. Carla, reforçando, então, né, dia e horário do evento e o convite, né, para as pessoas participarem. Exato. Então, nós vemos aqui, o Sereste, através da sua equipe, vem convidar todos os trabalhadores. Ela está participando com a gente no dia 17 de maio, nessa próxima sexta-feira. O evento acontece das 8h a meio-dia, na Associação Comercial. É somente chegar até lá, a gente vai estar recebendo o trabalhador, não precisa se fazer inscrição. E a gente conta com a presença de todos, com a participação de todos os trabalhadores da população. Muito bom. Valdir, eu quero agradecer a participação aqui conosco, deixar o espaço sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho. Esperar que as pessoas continuem, né, levando a sério todas as regras, seguindo essas regras e divulgando. E pode contar sempre conosco para isso. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando, né, sobre a prevenção, sobre a segurança no trabalho. Um tema tão importante e relevante. E agradecer, né, pela oportunidade de ter esse espaço aqui para a gente estar cada vez mais debatendo e falando. Porque acreditamos que com a orientação, com a fala, com a instrução que a gente vai levando aos trabalhadores, às empresas, a gente vai, aos poucos, conseguir um ambiente de trabalho mais saudável. Carla, gratidão pela presença, né, sabe que o programa está sempre à disposição. E a gente aproveita aí para parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem no Sereste. Eu que agradeço, Luciano, porque a educadora sempre está aí de portas abertas, né, tanto para o Sereste, para a vigilância, sempre a serviço da população, igual o ser nosso, também do Sereste, sempre trabalhando, pensando na população, no trabalhador. Então, convido novamente a todos, na sexta-feira, de estar presente lá com a gente, na Associação Comercial. E muito obrigada a todos.